Isabela Almeida Rodrigues promete continuar a defender os interesses dos Açores na Assembleia da República. No comício realizado na Ilha do Corvo, a candidata socialista destacou a obra do Porto da Casa. A candidata do PS à Assembleia da República destacou a importância das conquistas feitas ao longo dos últimos quatro anos e relembra que as eleições servem para consolidar essas mesmas conquistas. Precisamos de continuar a ter na República quem entende a autonomia e entende a nossa realidade. Precisamos de continuar a ter quem cumpriu integralmente a lei de finanças regionais. Só em 2018 foram mais de 26 milhões de euros de transferências. Precisamos de ter na República quem sente verdadeira solidariedade para connosco e acha que essa solidariedade se manifesta, por exemplo, na comparticipação das obrigações de serviço público de transporte aéreo num esforço financeiro anual de cerca de 9 milhões de euros. Com o governo anterior, só a Madeira beneficiava dessa comparticipação. No comício na Ilha do Corvo, Isabel Rodrigues afirmou que a obra do Porto da Casa é um dos exemplos daquilo que o governo do PS na República e na região tem feito na modernização e capacitação de infraestruturas. Foi o atual governo da República, liderado pelo Partido Socialista, que reforçou os fundos disponibilizados à região para os investimentos em infraestruturas portuárias e que permitiu que fizéssemos um conjunto de investimentos que foram muito importantes para a região, como este do Porto da Casa, que está aqui para servir os curvinos. Isabel Rodrigues relembrou a importância do voto no dia 6 de outubro para que o Partido Socialista possa continuar a lutar pelos Açores na Assembleia da República.